Rapaziada, vamos pra mais uma tentativa. Como vocês podem ver, o Vitor não tá mais aqui. Tá com dor de cabeça, sentiu um sono e foi dormir. Mas não tem importância, a gente vai fazer acontecer. Será? Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai fazer acontecer. Vamos dar as melhores balas da nossa vida aqui. Ô, amigão. Matei um aqui. Mas eu sem bala agora pra matar o outro. Caramba. Que raiva. Matei outro. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Beleza. Um. Dois. Três. Vou matar. Vou matar um aqui. Você vai morrer. Matei o amigo dele aqui também. Matei outro. Boa. Revivendo aqui. Voando aqui. Estourado na vida. 90. Um de vida. Matei outro. Ah, meu amor. Matei. Cadê? Cadê? Ah. Rapaz, cadê os molequinhas? Rapaz, Ghost Tex. O nome do molequinha. Me deu um laser. Tô chegando aí. Tô chegando aí, tio. É o sexto. Só tem cedo, tio. Matei. Ele me matou. Aqui, amor. Finaliza. Ele vai reviver o amigo dele, amor. Olha lá. É que ele é. Sete segundos, tio. Dez. Tô tranquilo. Ele não caiu, não. Vai vir, bicho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá pra gente ir aqui pegar parque agradável. Não caiu ninguém aqui. Não, caiu. Na real caiu. Mas os caras estão lutando ainda. Só tem um squad aqui. Tô vindo aqui em parque. Acho que não consegue eliminar esse squad aqui. Sim. Pá. Eles moram. Vou pegar o... O que você tem parque? O que você tem parque? Pegarei? Nossa, calma. O cheiro. O cheiro, cara. Dabora. É isso. O cara matou ele. Vem aqui. Vem aqui. O cara buscou ele lá na veia. Cara, eu peguei, peguei a arma. E a arma ficou pra trás ainda. É incrível, velho. Chegando aí, olha. Matei 200. E acabou, hein. Cheguei, Yuji. Deixa ele cair aqui. Deixa ele levar. Vou botar a cabeçolinha dele pra dentro. Que eu quero ver se ele é tudo isso. Cadê? Tem um aqui, filho. Vamos ver se ele é doido. Eu acho que ele tá aqui embaixo. Tem uma amarela também, tem. Aqui embaixo ele não dá não. Sai. Ó, tem quatro casinhas aqui. Vale a pena. Matei. Quatro casinhas aqui. Toma. Quatro casinhas ali embaixo. Vale a pena carregar isso. Tem shieldão aqui, ó. Vou botar isso aqui. Só levar isso aqui. Chefe, como que você tá de M4 aí, chefe? Escolha aí, uma das duas, ó. Aqui ou aqui? Qual que você gosta? Não, nem um. Ah, bom. Vamos lá, melhor. Me abre. Você vai ser um mongrel. Não, onde que está? Não, não é? Abra no sino, não é? Caralho, não. Caralho, não. Nossa, esse cara me arrastou muito, velho. Muita mira... Muita mira! Muita mira, véi! Olha o cara aqui! 50! Olha o outro aqui, atrasado! Tá cara aqui hoje, ó! Tem um cara dos lados lá, meio pirando, ó! Gatão ele tá! Ah, velho! Olha isso, velho! Ele veio, velho! Pegaram ele? Pegaram! Oh, os amigos dele aqui chegando aqui, ó! Ah, velho! Pensei que eu tinha quebrado a máquina! Alguém tem shieldão aí? Os amigos dele aqui, ó! Tamo! Tamo tudo aqui! Um de vida aqui! Ah, isso vai dar link que ele tá tirando! Tem outro vindo aqui! Tem outro vindo aqui! Comi aqui! Ah, um de vida aqui, 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 aqui! Finalizar, finalizar! Tá com um de vida ali! Tá rilando, tá rilando! Ó, vindo aqui! Vou derrubar o amigo dele! O amigo dele tá meado! Boa! O último tá embaixo! Tem dois ali, Katia! Nas duas bases, né? colocou, tem cara lá! Ah, pelo amor deus, cara Pô, tá sacanagem comigo Três tá lá em cima, tem três lá em cima De um com o outro e de outro Ah, velho, ele vai pegar a minha espada, Vitor Ô, Vitor, morre, falando, Vitor Pegou minha spas, velho Pegou minha arma lendária, velho Boa, tô tomando as costas, velho Morreu Tem outro, tem outro, tem outro lá Nossa senhora, o nosso amigo ali Joga bem, tá? Toma Nossa, ele joga muito bem, ajuda ele, gente Pô, eu tô descendo aí, que eu quero a minha arma de volta Pô, eu não vou mexer com a raiva da arma Tá com balas, balas O Henrique, você morreu, mano? Bala de doze eu tenho Bala de M4, também, também precisa Matei Dropei aqui tudo aqui, kill Ó, o cara ali, ó, errei o tiro no cara, velho Aqui, olha aqui Dropei tudo aqui, ó Nossa, errei o tiro no cara duas vezes, cara Aqui eu errei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Energia recuperada Aí, aí você do amor, filho Aí você tomou dois de sniper Dois tiros seguidos Não é nem de sniper Vai, pega, só pega, só pega Só encaibra ele Aqui, ó Ô, louco Matei Alguém tem kit aí? Peguei meu espazinho lendário aqui Ai, não, eu tô sem kit Vai, vai tomar Tô vendo Tá, tá tomando a ponte Matei Ele matou eu também Matei ele Mas eu tava com quiquíssima bala Provavelmente nem a gaessa ele me deu Quebra lá Calma aí Tem flash aí pra bater Joga shield aí, ninho Joga shield aí, ninho Joga shield, ninho Joga shield, ninho Joia que shield, ninho Não tinha dois Cara aqui, ó O cara desceu aqui mesmo Deixa ele com de vida Boa Matei, matei NAAASSA SENHORA Batei aqui Indivíder, vou matar no ar ele Olha lá, eu to olhando, eu to olhando Vou rilá, vou rilá Olhando pra ver se não tem ninguém Ta lá, olha lá o cara, aqui cara, subindo aqui, subindo aqui Subindo ali, subindo ali Tô vendo Uh, rapaz, disparou sozinho Um de vida, um de vida aqui Uau, uau, o tiro passou pelo meio do cara Não Matei aqui Matei aqui também, matei dois aqui Morri lá meu kit Bonitinho, tira a cara, tira a cara Que aqui é tudo nosso Aqui ninguém é maluco aqui não Tem kit aqui hein Tem kit aqui hein Vai precisando de casinha, tem casinha Ruando, ruando, matei ele, matei ele Eita porra Eu tenho duas Que caralho Vinte e oito Hum Que caralho lá atrás ó Tem quatro ali É quatro ali É quatro ali E eles também. Nossa, calma aí. Calma aí, calma aí. Não vai ver pra cima não. Não, 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 não. Tem tudo sniper. Não vai ver pra não. Nossa senhora. Tem muita sniper ali. Eita pega velho. Os cara é bom, tá? Quebra lá eles lá. Isso. Um foi prazer. Um foi prazer. Olha ali. Olha ali ó da sexta ali ó. Trinta. Voltou da sexta. Tem 116 nesse aqui. Eles separaram, eles separaram. Alguém tem minha alguma coisa? Matamos aqui. Alguém tem minha alguma coisa? Você tem. Eu tenho Eu tenho um tomatinho, cuidado pra você tomar Que protesto O do X-Main aqui tá minhada Tira a cara aí, eu tô com a mongrau agora Pera aí chefe, não sobe ainda não É só nós e eles, você tem casinha? Sobe planta, casinha Vai lá, sobe primeiro Pera aí, deixa eu pegar um aqui Que ele tá mirado, já era? Finalizei o que tava de sniper Que matou o outro aí, já tá finalizado Oi É nós contra um duo Essa tem que ser nossa Gaba na moita ali ó Aqui, 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 aqui Bateu no post Olha isso Olha isso Olha aqui Olha aqui ele tá Uma casinha, casinha Comigo você não troca não Sai daí chefe Caraca 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 Toma Você tem matado ela Não vai ult Não vai ult Já era, ganhamos essa Ai ultramei Já era, ganhamos Já era, ganhamos Caraca Vai ficar na mão dele Já era, já era Quebra lá chefe Quebra lá chefe Vai chefe Um de vida Vai mano Já era, eu dei o último tiro Aqui ganhamos Aqui ganhamos Caraca Meu amigo, depois de algumas tentativas Finalmente Chefa, dificultoso hein chefa Volta o lobby Eu acho que o problema aqui é o Vitor Tamo me despedindo rapaziada Vai tá aí na Na No primeiro comentário tá As redes sociais Tanto da chefe como do Vitor Como do Yuji Yuji, der suas palavras-sinais Mano, foi um jogo foda Incrível né Tentando fazer o desafio Mas não deu certo Por conta que É muito, 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 muito difícil né Mas tem outro desafio Que também dá pra gente fazer Tem muito né Só o começo de uma jornada nova né Não? Pior que tem muito ainda E aí chefe Achou dificultoso chefe? Você travou aí tua câmera chefe Você achou dificultoso ou não? Achei difícil Na hora da pistola ali foi difícil Rapaz Porque não tinha outro meio né Não tinha Se encontrasse em todo baú ia de boa Mas cara Na maioria das vezes a gente só tinha uma pistola Às vezes duas Mas é isso Obrigado ao Vitor Ao Yuji Ao chefe Obrigado a todo mundo aí Que participou do vídeo de hoje Gostaram do desafio rapaziada? Quer ver mais sobre esses desafios dessa forma? Se inscreve nesse canal Esse gigantesco canal de game Que tá proporcionando pra vocês Dias de alegria Dias de muita diversão tá? Não se esquece Likezinha é importante Segue meus amigos aí Que tá no primeiro comentário fixado Brigadão rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Forte abraço pra todos vocês Fiquem com Deus Então se lembre-se É o chefe Sempre moleque Valeu Tchau 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 Tchau